E aí, mano, tudo bem? É aí, cara, tudo bem? Beleza. Eita, tenho uma ideia, cara. Vamos fazer um reggae versão de coração de gelo em brega style, entendeu? É, boa ideia, cara. Na verdade, já tenho mente um parte no violão. E podemos também chamar meu primo pra cantar. Chama! Vamos! Vamos! Música 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 Música